E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a exploração, né? Depois de ter fundado os 3 navios no vídeo anterior, recebi aqui uma mensagem nova, deve ser uma missão nova. Beleza, encontre... os navios exploradores do império, acho que esse número é assim. Beleza, é um grupo de navios de transporte. Vou dar uma acelerada aqui. A gente já está se aproximando deles. Vou botar o operador de rádio aqui, vou dar uma identificada aí. Não é, viu só esse? Beleza, deu uma lagadazinha aí, mano. Mas já estão dentro da linha. Continuando a aproximação aqui deles. Pode ver que só tenho 3 torpedos agora para a parte da frente e um para trás. Vou dar um tiro aí e torcer para afundar de primeira. Vou posicionar aí para vocês verem o tiro saindo. Olha lá, vem com uma bala. A gente está seguindo aqui o torpede, está bem próximo aí do navio. Aqui eles estilham o lado do navio de transporte americano e britânico. Eu dei um cortezinho aqui porque... Por causa do... Quando o torpede atingiu e saiu da câmera, tive que voltar aqui com a visão do navio para ver. Aí não deu dano algum nele. Vou tirar o segundo aí. E o resto é uma afundada na metralhadora. Fogo. Rapaz, o tiro... Já não tenho quantos torpedos, bichinho ainda é... Não pega nunca mais. 20 segundos. como de lá né, errou galera aqui eu vim visão aqui de primeira pessoa, aprendi como manobrar o submarino nessa opção aqui, que a gente dá o grau de curva dele então a gente vai, então vocês vão estar acompanhando aqui o confronto de primeira pessoa aqui do canhão frontal a estratégia aqui é assim ó, pausou pausou não, apertou o espaço pra reduzir o tempo e atirou mais ou menos onde a gente quer atirar eu acho que vai atingir vai atirar o paus atingiu tá pronto o segundo, vamos atirar segundo tiro aqui reduzir um pouquinho a velocidade vou atirar aqui nas laterais dele só mais um tiro aqui ela ficou marcada tudo de preto ali os cantos que acertei o canhão não consegue furar o casco vou manter ali na na carga raptou fogo ali no deck segundo tiro um tiro de misericórdia vai cair a frente do navio vocês viram ali que lembrando que assim a segunda guerra tem muita coisa não aprovável né tipo navio brasileiro e navio de transporte eles eram afundados eles eram afundados por esses U-Bolt nesse caso aqui a gente subentende que está em guerra e tal e que eles estão afundando por causa que estão levando carga né, navio bandeira britânica mas ainda assim pessoalmente um exemplo da guerra foi essas tragédias civis né que tem desses U-Bolt atacando navio que não era de guerra a gente já está avançando ali para o segundo inimigo segundo inimigo não né, segundo navio de transporte vamos ver se a gente consegue acertar daqui no outro ele afundou pela pela proa né então vamos ver se a gente consegue tocar fogo ali na mercadoria de novo e mercadoria não né nos suprimentos vai enquanto eles controlando aqui a direção dele eu acho que aquele time que eu afundei no vídeo anterior acho que talvez fosse o o grupo de defesa desse desse comboio aqui vou tentar mirar lá que pegando fogo ele já afunda pelo que eu estou entendendo isso ai pode acontecer se eu estou errando se eu estou acertando vou aproximar um pouco mais a lateral é mais baixa o segundo ai já era vamos virando ali pro terceiro lembrando que aqui para o canhão da frontal né eu botei dois marinheiros pode ver ali o outro meio afundou a frente caiu ele já está aqui no último navio de transporte inimigo é a mesma estratégia terá lá na na caiga dele nessas missão aqui nesse missão de exploração só me sobrou dois dois torpedos mas vocês podem ver ali na quantidade de dinheiro né afundar navio dá bastante recurso então dá pra você usar eles afundando os navios né sempre vai sobrar um bom dinheiro ai pra reabastecer e foi outras coisas ó pelo visto ele vai ter que atacar pelo outro lado vou ficar gastando dinheiro em voo não vou vou nessa cara aqui engraçado que esses hobots aqui nesse estilo de jogo parecem mais mercenários você sai, mata os cara e recebe dinheiro por isso e com esse dinheiro você melhora o seu navio como vocês viram ai no vídeo anterior onde a gente fez um upgrade no navio no submarino pronto aqui tá em cima porque o bicho era resistente não tem que ir ah aguenta a bala vou curvar aqui pra não bater rapaz tô achando que vai ae vai bater espero que não me dê dano É, colisóia. Fogo no deck. Acabou-se. É isso aí, galera. A gente afundou aí os três navios de transporte. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram aí, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tá tendo vídeo aí praticamente todo dia agora. Vou tentar manter uma frequência de pelo menos um vídeo por semana comentado. Especicamente na quarta-feira, às seis e meia. É isso aí. Obrigado por ter assistido. Até os próximos. Valeu.